Lisboa, Marília e Moussa. Para Lisboa! Quer pedir uma salva de palmas para todos estes atletas, por favor. Um grande salva de palmas. Para Lisboa, Marília e Moussa. E assim, despaço o reto e a sua irmã. Arriba, eu encosto a cabeça. Alfaga. Na cama que tejo. Um momento que sobe, O nariz à pressa. Na grande área, Diz boa menina e moça A luz dos meus olhos de cultura E os senhos são escuro e farina Um pregão que me traz a dor da ternura Cigada por tudo nos bordar Doelha-me a mais que brinda Diz boa menina e moça amada Cigada por tudo nos bordar E a vida do teu reino Eu passo por ti Mas da graça eu vejo de lua Onde o teu oitino é a vida E o bairro é salvo de um sorrio O enfado que sobre-infeita Aguardem-me a vida Onde o outro que me faz cantar Você diz boa menina e moça Cigada por tudo nos bordar Onde o outro que me faz cantar Onde o meu oitino é a vida Onde o teu oitino é a vida Onde o meu oitino é a vida Cigada por tudo nos bordar Que olha a alegria mais sentida Lisboa, minha moça amada Cidade, mulher da minha filha Lisboa, meu amor, meitada Cidade, minhas mãos, despedida Lisboa, minha moça amada Cidade, mulher da minha filha